oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, bate com a bunda no chão oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, desce no paredão DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, bate com a bunda no chão oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, bate com a bunda no chão já que eu sou o seu patrão, tu vai ter que me obedecer noite de loucura, noite de prazer a noite é uma criança, per noite é sol e você noite de loucura, noite de prazer já vou logo avisando que não vale se apegar pega e não se apega, então deixa rolar já vou logo avisando que não vale se apegar pega e não se apega, então deixa rolar oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, bate com a bunda no chão oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, desce no paredão oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, bate com a bunda no chão oi vem jogando a raba, oi vem jogando o rabitão ao som do grave, desce no paredão Música Oi, vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, bate com a bunda no chão Oi, vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, desce no paredão Oi, vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, bate com a bunda no chão Já que eu sou o seu patrão, tu vai ter que me obedecer Noite de loucura, as noites de prazer A noite é uma criança, a penalti é só e você Noite de loucura, as noites de prazer Já vou logo avisando que não vale se apegar Pega e não se apega, então deixa rolar Já vou logo avisando que não vale se apegar Pega e não se apega, então deixa rolar Vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, bate com a bunda no chão Oi, vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, desce no paredão Oi, vem jogando a raba Oi, vem jogando o rabitão Ao som do grave, desce no paredão Oi, vem jogando o rabitão